Salve Jesus, salve Maria Santíssima, todos vocês sabem que os trabalhos da Caravana de Luz dependem de você, da sua doação, da sua ajuda. Falta um pouquinho só pra Caravana de Luz estar dia 30 aí em Varginha. Ajude, falta só um pouquinho, o pico está aqui, tá bom? Faça a sua parte, que Deus te abençoe.